Olá pessoal, que saiu do meu canal? Hoje veremos a nova lore de Anivia, a Creofenix. Eu renascerei. Anivia é uma antiga semideusa freyordiana que representa o ciclo eterno da vida. Intrinsecamente associada à mudança das estações para aqueles que a veneram, ela é a alma elemental de Freyord, um símbolo de esperança e a catalisadora sagrada das transformações. Histórias passadas de gerações em geração costumam falar de como ela recompensa os humildes gentes. Nas raras ocasiões em que um mortal a vê, ou pelo menos alega tê-la visto, ela é descrita como uma nobre ave espiritual de gelo, com asas reluzentes amplas como os céus e um piado perfurante que perpassa até mesmo a mais violenta das tempestades. As canções da tribo nômade Notai narram como o nascimento de Anivia acarretou a primeira queda de neve no mundo. Quando ela rompeu seu ovo gigante de gelo, pequenos fragmentos da casca se lançaram aos céus e passaram a cair como neve desde então. E de acordo com as sagas da tribo Corvoluto, os ventos gélidos que assolam Freyord surgiram com as primeiras batidas das asas dela. Mil vidas darei por Freylyord. De fato, o poder do inverno vem de Anivia, e ela é inimiga mortal daqueles que buscam profanar sua terra natal. Quando se enraivece, ela é capaz de partir fortalezas e montanhas, e seu grasnado pode conjurar nevascas tão fortes que chegam a estilhaçar até o aço. Reza uma das lendas mais perenes e respeitadas que o maior presente de Anivia para Freylyord foi a criação do gelo verdadeiro. Imbuída de magia elemental, essa substância à prova de derretimento é pura e potente. E tanto as maiores profetisas, quanto os poderosíssimos magos do gelo usaram fragmentos dela para amplificar o seu poder. Além disso, as armas forjadas com apenas uma minúscula lasca de gelo verdadeiro se tornam incrivelmente letais. Quando os mortais chegaram a Freylyord pela primeira vez, Anivia os recebeu. Vendo que eles não suportariam o frio, ela os guiou até vales isolados, onde pudessem se abrigar, se estabelecer e se fortalecer contra a fúria dos elementos. Ela os incentivou e ela os observou pelos primeiros séculos de vida precária. E eles, por sua vez, passaram a venerá-la. Anivia nutria esperança de que as tribos recém-chegadas permanecessem unidas na defesa de Freylyord contra as fronteiras. Porém, guerras civis e rixas pessoais logo se tornaram comuns e uma invasão se tornou inevitável. Dizem que um rei ganancioso do sul enviou seu exército pelas montanhas, buscando reivindicar as terras do norte e se apossar de sua magia selvagem. Anivia ficou tão furiosa com o desrespeito dos forasteiros que os castigou com uma nevasca que durou um século e um dia. Ainda é possível encontrar pedregulhos espalhados por toda a planície da busca. Os nativos dizem que isso é tudo que sobrou do exército antigo. Outras histórias incluem a lenda Vorziana de Ula quebra-lança, uma mãe da guerra glacinata abençoada por Anivia após ter salvado um jovem falcão de um lobo de glacipresas. A Criofênix protegeu Ula de todo o perigo até o fim. E quando a mãe da guerra foi finalmente abatida em combate, tendo vivenciado quase 100 invernos, dizem que Anivia a recebeu de asas abertas. Se todas as lendas forem verdadeiras, então Anivia deve ter testemunhado a ascensão e a queda de incontáveis civilizações mortais. Embora ainda existam poucas, cada vez menos, vestígios desses tempos ancestrais, a maioria já foi esquecida, soterrada por milênios de gelo. No entanto, a morte não é capaz de ceifar Anivia. As sagas narram que ela já foi abatida várias vezes ao longo da história, mas sempre renasce. E enquanto feliora de existir, a alma dela continuará imortal. Embora possa levar centenas ou até milhares de anos para que ela ressurja, cada renascimento coincide com o advento de uma nova era. Assim sendo, embora vista como uma benção inigualável, sua aparição também costuma pronunciar uma ameaça terrível no horizonte. Segundo dizem, ela se sacrificou para deter uma marcha de vagantes. Anivia sabia que não seria capaz de eliminar aquelas criaturas colossais, então mergulhou no gelo sobre os pés delas, estilhaçando o próprio corpo para sepultá-las. Relatos recentes alegam que Anivia voltou a romper a casca do ovo, e apareceu diante de uma nova líder dos avorzianos, a mãe da guerra Ash. Talvez, para Anivia, ela seja capaz de reunificar Freljord. No entanto, se a Criofênix voltou de fato, como cada vez mais xamãs e andarilhos espirituais proclamam, fica a pergunta, que grande ameaça ela veio encarar? Bem galera, essa foi a nova história de Anivia. Como vocês podem ver, sempre as novas histórias de League of Legends tem algo bem estranho no fim, falando que um grande mal está por vir, com certeza pode ser observadores, ou minha teoria do Lord Void, Senhor do Vazio, que eu tanto contei aqui no meu canal. Outra coisa interessante é que temos na lore, uma descrição de como Anivia derrotou os vagantes, que eram aqueles que eram os observadores, mas o Lord Void mudou totalmente a história, e agora os vagantes são criaturas antigas de Freljord, que os observadores se basearam pra ter uma forma e surpreender as pessoas de Freljord. Então a Lord descreve ela se jogando no chão pra derrotar os vagantes, congelando eles em gelo verdadeiro. Nessa história também demonstra o tão forte que é o gelo verdadeiro, que apenas uma lasca dele pode tornar uma arma muito mortal, e que a Anivia foi a criadora do gelo verdadeiro. Então com essas descrições a gente consegue imaginar a força, o poder de Lissandra que consegue sepultar alguém no gelo verdadeiro. E com essa descrição também conseguimos imaginar a força do Gnar, que conseguiu sair de uma pedra de gelo verdadeiro. O gelo verdadeiro ganhou uma estatística a mais agora nas histórias, é como tomar um buff. Agora a gente sabe que tudo que é relacionado ao gelo verdadeiro tem uma grande força, um grande poder realmente. Porque se uma lasquinha de gelo verdadeiro faz um estrago, imagine uma porta do Brown, aquele escudo gigante de gelo verdadeiro, e uma flecha gigante da Ashe de gelo verdadeiro. Algo que eu até já imaginava, tanto que quando eu fiz a live aqui no canal, mostrando quais seriam os personagens mais poderosos em ordem cronológica, eu fiz a live na ordem que eles tinham poder e... outros surgiam mais poderosos, como o Aurélio Soros mais poderoso, mas ele recebeu a coroa, ficou mais fraco, enfim. Eu coloquei os Colossinatas em um ponto bem alto, e muita gente ficou se perguntando, e com essa nova história da Nivea, se eu tivesse essa nova história da Nivea na live, muita gente ia concordar comigo, porque uma lasca do gelo verdadeiro já é o suficiente para derrotar muitos personagens de League of Legends. Então os lacinatas realmente são aqueles personagens bem fortes da história, assim, muitos poucos vão superar a eles. Outro fato interessante da história, que eu achei bem legal, é que parece ter um tipo de dilúvio que a Nivea fez, que ela deixou o Nevasca por 100 anos, e um dia. Isso é uma espécie de dilúvio que ela criou em Fliord, só que com o Nevasca. E é bem similar à história da Bíblia mesmo, de cristão e católico, que Deus viu os pecados e queria limpar o mundo. A Nivea também quis fazer a mesma coisa, vendo o que estava acontecendo em Fliord com o ataque do rei. E esse tal rei que tentou atacar Fliord e roubar as terras, será que era o mesmo rei da espada do rei destruído? O mesmo que corrompeu ele das sombras? Fica essa dúvida no ar, e seria bem interessante se fosse uma ligação com o rei destruído. Isso daria mais uma história pra ele, pra ele se tornar um personagem no futuro, ou outros jogos e eventos com ele. Vai ser bem interessante quando mostraram finalmente o rei destruído, que é um personagem que é bem hypado das histórias de League of Legends. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que minha narração tenha te agradado, e minha opinião também. E dia 26, na sexta-feira, às 18 horas, não esquece de conferir meu canal aqui, vai ter algo muito interessante e bem divertido. Espero por vocês. Enfim, falem nos comentários o que vocês acharam, se inscrevam no canal se você não é inscrito, vejam outras lores como essa, dos outros campeões aqui no meu canal, na lista de lores, ou também vejam as curiosidades, na lista de top curiosidades. É isso aí, vídeo de todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, galera. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto